Fala aí pessoal, o Paulo Costa aqui, a gente está com um Jetta, onde o cliente está reclamando que a luz está acesa. Então nós vamos acessar aqui a memória de avarias e vamos começar aqui o diagnóstico e passar para vocês todo o passo a passo, ok? Para a gente revelar para vocês qual a causa desse acendimento dessa lâmpada, ok? Então vamos lá! A gente está aqui com o nosso FK, vou dar uma pausa aqui, que eu quero acessar o módulo do motor. Então vamos aqui em código de anomalias, então DTC é o, agora sim, P04, P0045, P00, ok? Turbo compressor, super charge booster, controle solenoide A, circuito aberto, ok? Então vamos aqui no diagrama elétrico, vamos conferir aqui esse componente, né? Ele fala aqui de solenoide, mas aqui não é um simples solenoide, tem aqui um, que denomina aqui na doutoria como controle de pressão de carga, nós temos cinco pinos aqui, certo? Então esse, esse, isso aqui é a Westgate eletrônica. Então ele não está nos dizendo aqui quem é quem aqui com relação aos pinos, mas nós vemos aqui o que? Nós temos um pino aqui, um nó, onde está ligado a outros sensores e aqui também. Então isso aqui já me informa que isso aqui é a alimentação do sensor, porque nesse componente nós temos um atuador, que é um motor elétrico, e nós temos um sensor de posição. Então esse sensor de posição é alimentado com 5 volts. Então esses dois fios aqui, o pino, um desses pinos 1 e o pino 3 são ligados à alimentação do sensor, ok? E o outro é o sinal de retorno e os outros dois são o que vem o controle PWM para o componente, ok? Então vamos agora definir aqui, através do chicote, quem são os pinos relacionados ao atuador, que é onde a gente vai fazer o teste que segundo o código de falha está nos indicando. Vamos lá? Vamos ver aqui os pinos. Conforme o chicote. Nós temos aqui, 5 pinos, como indicado lá, no diagrama elétrico. Os 3 pinos 1, 3 e 5 são os pinos do sensor e os dois fios mais grossos aqui, com a seção maior, são os pinos do atuador. Então os pinos são o pino 2 e o pino 6, certo? Então esses dois pinos aqui são os pinos relacionados para onde vem o PWM e consequentemente é o pino onde vai vir, onde vai ter o valor de resistência ser lido, ok? Então quero selecionar aí a resistência, o mímetro. Então nós vamos fazer o teste aqui com o MixSig, só para a gente observar o sinal de controle PWM, porque aqui na Westgate eletrônica, logo aqui nós temos a haste da Westgate, que precisa movimentar no momento em que a gente ligar a ignição, ok? Então isso aqui, inclusive o nosso curso de EDI, a gente já aborda isso aqui, sobre essa questão da movimentação quando ligar a ignição, que tem que existir uma movimentação e vocês vão ver isso através do sinal PWM. Então já testamos aí o mímetro, vamos ver o valor de resistência. Coloca aqui nesses dois pinos. Vou segurar aqui para você. Temos o mímetro zerado. Temos o mímetro zerado. Ok, já deu. Então o valor de resistência é 903, agora 903 o quê? 903 mega ohms. O atuador desse tem uma resistência na faixa dos 3 ohms, de 1 a 5 ohms. Então nós já vimos ali que temos praticamente o circuito aberto aqui do motor atuador da Westgate eletrônica. Nós vamos assim mesmo ver como é que está o controle PWM, como é que chega esse controle PWM aqui. Vamos lá, vamos instrumentar aí o mix-seg. Vamos lá, vamos lá. Então nós estamos espelhando aqui via notebook, consequentemente para a tela via HDMI, o mix-seg. Ele pode ser ou por USB ou internet. Então o computador está logado à internet e também o mix-seg, certo? Então vamos ligar a ignição lá e vamos ver o sinal PWM de controle aqui da válvula Westgate eletrônica. Olha lá, Pedro, liga aí por favor a ignição. Pronto, ignição ligada. Nós temos o sinal PWM, ele comandou o sinal. Só subir um pouco aqui. Novamente, desliga a ignição. Nós vemos que chega o controle. Desliga, liga. Então, tudo certo com relação ao controle. Porém, nós temos que ter aqui, como eu já citei, nós temos que ter a movimentação da Westgate. Vamos ver se a gente chega lá. Liga a ignição. Desliga. Então, confirmando aí que nós temos realmente um problema elétrico no componente. Bom, então o diagnóstico é realizado. Nós temos aí um problema realmente elétrico no componente. Então a válvula Westgate está realmente com problema. Tanto a resistência alta, nós vimos que está vindo o controle PWM do módulo. Conferimos via diagrama elétrico todos os pontos aqui do pin-out do componente. E agora não temos dúvidas, temos a certeza absoluta que o componente deve ser substituído. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like. Compartilhe o vídeo. E inscreva-se no nosso canal. Forte abraço, sucesso. Até o próximo vídeo.